Olá galera, tô jogando aqui, sabe qual é o jogo? O jogo, o nome do jogo está aqui no link da descrição, não é bem, não é isso? E também aqui no link da descrição vai ter o canal de Alex, que é o vídeo que eu e ele brinca de esconde-esconde aqui em casa E o canal de Alex também está aqui no link da descrição, ok? Então, a gente vai começar aqui a jogar, né? Ai, doeu galera, ai, vou cair Galera, quem não sabe no que level eu tô, eu tô botando aqui, ó Eu tô no level 3, e esse é meu nome aqui, ó Meu nome bem na direita dos inscritos aqui, bem na, bem na, bem na direita dá pra ver, dá pra ver uma lista ali de nomes Se você ver um Alisson Gamer Mod, quer dizer que ali é meu nome Ali, ó, level 3, Alisson Gamer Mod Então, quer dizer que eu ainda sou iniciante, né? Mas eu não sou do iniciante, que é o quanto dinheiro eu tenho Não tem problema não, né? Fazer o que, né? Vamos jogar aqui Qual que eu achei aqui, ó? Oxi! Ah! Oxi! Ah, secreto esse lugar aqui, viu? Qual é isso de orça que quebra? Ai! Quebrei só 4 orças porque... No meio... Ah, parceiro do cara que tava aqui, tava mais forte do que eu Tava no level 3, parceiro do que eu tô aqui Vamos jogar nesse buraco aqui, que esse buraco aqui quebra mais ossos O dia lá por enquanto não quebra tanto, ó, se dá assim Então eu vou cair aqui, ó Ai! O engraçado aqui é que a gente cai meio que, né? Meio que se embaraçando todo Essa é a parte mais engraçada do mundo Eita! Eita, vamos tentar ir lá, ó A gente não vai conseguir Quebreção é 9 ossos A gente não vai conseguir Quebreção é 9 ossos Eita, vamos começar a ir lá, ó Eita, vamos lá Eita, vamos lá Olha aí A pouco, a pouco, quando a gente cai Fica muito engraçado, amor Esse daqui é o mapa novo que eu comprei Eita Eita, eu vou quebrar meus ossos aqui Porque a pedra é melhor que quebra muito mais ossos Ai, ó, quantos ossos eu já quebrei? O que é o meio, ó Ô, velho, é queda infinita, né? Eu tô caindo até o infinito aqui, ó, pê Meu Deus Que hora eu vou cair nesse daqui? Galera, vocês não tão vendo que tá demorando pra eu cair aqui? Acho que eu vou quebrar muito Uxi, só quebrei só 8 Como assim, ó Eu caí de uma queda gigante Que eu quebrei só 8 Deixa aí no comentário Foi porque é o meu eu Ou então é o golpe que tá brigando Vai, 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 vai Uxi, só quebrei 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 Morri, galera Não, eu não vou me jogar, não Vou me jogar aqui, ó, desse lado Tem mais pedra, aí eu quero mais ossos E ganho mais dinheiro Vocês acham que é uma boa ideia? Fica aqui nos comentários Ou vocês não acham que não é uma boa ideia? Então escreve aqui nos comentários Escreve aí nos comentários Que eu vou dar muito corações pra vocês Quem se inscrever no canal e comentar aqui alguma coisa falando sobre mim Que gosta de mim, alguma coisa Eu vou fechar Eu gosto de luchar Fica aí Eita É meu primeiro osso que eu quebrei da X aqui, ó Do de baixo É meu primeiro osso que eu quebrei Nossa, eu vou rir Eu tenho que chegar nessas pedras aqui, ó, que é melhor Ô, galera Galera Vocês sabem que 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 a pedra Quem sabe que a pedra Deixa quebrar mais ossos Bota aqui nos comentários Eita, eu não ganhei nem câmera lenta Meu Deus do céu Eita, eu não ganhei nem câmera lenta Ai, quebrei os ossos Ui, quebrei os dentes Ui, quebrei os dentes Ai, quebrei os dentes Ai, quebrei de negócio Com Bede Música 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 Ah, eu não quebrei o osso Como assim, eu caí na pedra Meu Deus, olha o que eu tô caindo Meu Deus, vai ser o loop infinito Olha pra isso Meu Deus, eu tenho que cair na pedra Senão eu ganho mais Eu tenho que cair na pedra pra eu ganhar mais Mais Ossos quebrados Ganhei poucos ossos, mas Problema não Eita, onde tá meu corpo? Ai Eu posso se quebrar do teu agora Eu posso se quebrar Pra me ver tudo ir contigo O que era isso? Que falá tudo o meu ser O que é isso? A perdura? Vai ser a minha frente Galera, eu tive uma ideia já Ó, eu vou subir essa montanha E vocês vão ver o que eu vou fazer Vou subir essa montanha E vocês vão ver o que eu vou fazer Vai ter que subir lá em cima Ai, eu tô conseguindo Ai, eu vou subir aqui Tá subindo em cima dela Ai, que eu vou fazer um negócio Quando eu subir aqui Vocês vão ter que adivinhar o que eu vou fazer aqui em cima E eu não vou me jogar de lá de cima Essa é a única dica Não tô conseguindo subir aqui, galera